E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como decorar com relógio de parede. Oi pessoal da Avan, tudo bem com vocês? Nada melhor do que unir a praticidade de não perder a hora com a decoração da casa. E essa união perfeita você encontra nos relógios de parede. Até pouco tempo atrás, esse era um item que remetia àquela decoração com cara de casa de vó. Mas hoje tem várias cores, formatos, texturas diferentes e sempre tem um relógio que combina com o seu estilo e com a sua decoração. Mas se você não sabe como combinar ele aí na sua casa, não tem problema, porque no vídeo de hoje eu vou te ajudar. Se você já curtiu o tema desse vídeo, deixa aqui o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da Avan, se inscreva e ativa o sininho de notificações para toda vez que eu aparecer por aqui com uma novidade, você ser o primeiro a ser informado. A primeira coisa que eu tenho para te dizer sobre relógio de parede é que ele funciona em vários ambientes. Você pode colocar ele desde a sala até no banheiro. E aqui já para começar, eu vou te mostrar esse modelo que eu selecionei para o vídeo de hoje, que é um relógio com formas mais simples e que tem esses detalhes minimalistas. Eu escolhi exatamente esse relógio porque ele combina com o estilo de decoração e com as paredes que eu tenho nos ambientes que eu vou mostrar para vocês. Mas existem vários estilos de relógio diferentes, desde esse minimalista até o mais divertido com cores diferentes, o industrial com estampa urbana ou estampas de pontos turísticos, o colorido, onde você consegue colocar uma cor chapada em um ambiente monocromático e até mesmo o tradicional para quem tem medo de ousar, mas não quer fugir da tendência. E eu sei que você já viu todos esses modelos de relógio e está se perguntando aonde eu vou encontrar tanta variedade. Eu já vou te responder. Em uma loja van. Na van tem uma seção completa de decoração para casa e tem vários modelos de relógio de parede com estilos diferentes, cores e com certeza um deles vai combinar com a sua decoração. Agora, se não tem uma loja van próxima de você, não tem problema, porque você encontra esses mesmos itens através do site. Agora, na prática, como a gente utiliza o relógio de parede nas composições? Primeiro aqui eu vou mostrar para vocês a utilização do relógio de parede no corredor. O corredor da casa é um local de passagem, então você pode posicionar esse relógio numa altura que vai ficar na altura dos olhos e dessa maneira você vai ter a união da decoração com a funcionalidade do relógio de parede. O segundo ambiente que você pode colocar o relógio de parede é na sala. E aqui na sala, se você perceber, ele vai se confundir com a textura da parede. Essa é uma textura de cimento queimado e o relógio tem também esses tons acinzentados. Então ele consegue ser inserido na decoração sem gritar com os outros elementos decorativos. A cozinha é mais um dos ambientes onde você pode colocar o relógio de parede e aqui eu decidi dar destaque. Eu tinha uma parede completamente vazia e eu tinha ali um espaço onde ele se encaixava perfeitamente. E o legal de você colocar o relógio em uma parede de destaque na cozinha porque é um local onde você utiliza muito ele, principalmente na hora de você marcar os horários de cozimento dos alimentos. E para finalizar, por que não inserir um relógio de parede no home office? Nesse ambiente da casa você realmente precisa ter um controle de tempo. Então aqui nesse caso eu estou fazendo uma composição do relógio cinza com a parede cinza, mas se você quisesse dar um destaque nessa decoração, nada impediria de colocar um relógio com uma cor chapada que funcionaria também super bem. E aí, o que você achou das dicas desse vídeo? Você utiliza relógio de parede aí na sua casa? Se utiliza, me conta aqui nos comentários em qual cômodo ele está decorando e fazendo aí a dupla função de decorar com funcionalidade. Eu vou adorar saber. Aproveita se você tem alguma sugestão de tema que você quer ver passar aqui no Decoração Havan, já deixa escrito aí também que quem sabe a sua sugestão não vira um próximo conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Então é isso, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho